A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de terça-feira Paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe Rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Meu Deus do céu O que foi isso que nós vivemos no Manaim ontem? Hein? Você estava no Manaim? Você viu que mover estrondoso de Deus na nossa vida? O quanto Deus trabalhou em nós A gente está voltando um pouco, né? Aos poucos Em si Porque a gente foi tomado de uma alegria do céu De um Um poder de Vitória De Crescimento espiritual De aprendizado Nós fomos libertos Nós fomos libertos De toda escravidão De cárcere Emocional Nós fomos libertos E purificados no coração De toda amargura Rancor Mágoa Ódio Tudo que não presta e não provém de Deus Que só tem poder de atrasar nossa vida E roubar a vitória de nós Tanta coisa forte Nós vivemos ontem Aquele momento sublime Sagrado Da Arca Sagrada da Aliança Os nossos projetos Colocados ali Com tanta fé Por cada um de nós Dentro da Arca Sagrada da Aliança Do Senhor A abertura dos sete mergulhos Os Atos proféticos Tão fortes que nós realizamos Lá no Monte Manaim Foi inesquecível E hoje Vai ser um dia Muito especial No santuário Especialmente pra você Que não pôde estar No Monte Manaim Conosco ontem Porque eu vou ministrar No santuário Hoje Terça-feira Na Corrente da Família Diretamente do Monte Manaim Com a unção Do Monte Manaim E a força que move Dos céus Naquele lugar E Deus me mostrou que Vai haver curas Libertações Restauração de Relacionamentos Familiares Matrimoniais Interpessoais De uma forma Gloriosa Deus me revelou que hoje Na Corrente da Família Ele vai passar Um bálsamo Purificador 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 De cura divina No coração De cada pessoa No seu coração Meu irmão No seu coração Minha irmã E ele vai curar Muitas feridas Muitas feridas De mágoa De amargura De vingança De tristeza De ódio E você vai receber Força Para perdoar E vai receber Força Para pedir perdão A quem você Feriu A quem você Machucou Mesmo que sem querer A gente não é perfeito E muitas vezes Na nossa vida Por mais que a gente Se esforce A gente acaba Machucando O sentimento De alguém Ofendendo alguém Com as nossas Palavras Que foram mal Colocadas Ou num momento Assim De Nervoso A gente Acaba falando Alguma coisa Que fere As pessoas Principalmente As que a gente Mais ama E Na medicina Tem uma Um padrão De doenças Que são chamadas Psicosomáticas Ou seja São Problemas Mal resolvidos Estresse Por falta De Fluidez Nos relacionamentos Por falta De esperança Que viram Doenças No corpo Viram Enfermidades Mesmo Vira Úlcera Gastrite Vira Doença Na pele Vira Dor de cabeça Vira Tontura Vira Tremedeira E Essas São as Doenças Que vem Do psicológico Da pessoa Do emocional Da pessoa Da alma Da pessoa E que vão Sendo somadas Umas As outras Até virar Uma enfermidade Física No corpo Então Então a palavra De Deus Ela traz Para nós Uma clareza Da origem Da amargura Do rancor Que é muito Forte E transformadora Na nossa vida É uma frase Que eles dizem Há 200 anos E é verdade Sentir Mágoa De alguém Sentir Ódio Por alguém Que te fez O mal Não Perdoar Alguém Que lhe fez Mal De alguma Forma É você Beber Veneno Esperando Que o outro Morra Para com isso Até quanto Você está disposto A desperdiçar Sua vida Até quantos Anos De vida Você está disposto A amassar E jogar na lata Do lixo Por causa De alguém Que nem merece O seu tempo Quanto mais Anos De sua vida Porque te fez Tanto mal Sabe Você não deve Desejar O mal A quem te fez O mal Porque na vida Cada um Dá o que tem Quem te fez O mal É porque Estava dominado Pelo mal E era o que Tinha para dar Você é dominado Por Deus Então você tem Que fazer o bem A gente tem Que vencer O mal Com o bem Mas Seu compromisso É com Deus E com você Então Se não Perdoar Alguém Que te fez mal Faz mais mal A você Ou melhor Faz mal Só a você Para que Você está Fazendo isso Com você Você está Se tornando Um inimigo Seu também Quando a gente Busca fazer Justiça Com as próprias Mãos Deus Não faz Justiça No nosso lugar Mas quando A gente Confia em Deus E perdoa Porque a gente É perdoado Pode ter certeza Que Deus Garante Que o que aquela Pessoa semeou Ela vai colher Porque isso É fato A Bíblia diz Que na vida Da gente Tudo que a gente Semear Obrigatoriamente A gente vai colher Deus ama O pecador Mas odeia O pecado Deus perdoa Os nossos pecados Mas as consequências Dos nossos pecados Elas vêm Deus não nos Livra delas Por quê? Porque a lei Da semeadura E colheita É obrigatória Certamente Tudo O que Você semear Você colherá Hoje É terça-feira Preste muita atenção Porque Tem um mover De cura interior Cura na alma O centro Das suas emoções Que vai acontecer No santuário Em todos os santuários Do Brasil Diretamente Do Monte Manaim E você não pode Perder isso Para a sua vida Porque isso Vai ser transformador Sabe o que Eu estou chamando Esse mover Que Deus Manifestou ontem No Monte Manaim Zerar a vida Coração puro Mãos limpas Deixa aí O passado Mal que te fizeram Deixe que colham Perdoe Deixe o passado Para trás Aprende com José José O sonhador José do Egito Os irmãos dele Depois de 22 anos Que jogaram ele No fundo do poço Depois venderam ele Como escravo Ainda estavam Remoendo o mal Que lhe fizeram Mas José Olhou para eles E disse Não se sintam mal Não pensem Que foram vocês Que decidiram Me fazer o mal Mas Deus Usou tudo Que vocês me fizeram Como degrau Para me colocar Onde ele me pôs Tudo cooperou Para o meu bem Uma pessoa Que tem essa visão De vida É uma pessoa Poderosa demais Seja você Essa pessoa Poderosa Que crê No seu Deus E sabe Que se você Obedece a Deus A despeito De tudo Tudo coopera Para o seu bem Deus te ama Ele quer te abençoar Muitíssimo Não impeça As bênçãos De Deus Chegar na sua vida Escolhendo o ódio Ao invés do amor Escolhendo Sonegar perdão Em vez de perdoar Vamos Vamos juntos Neste dia No encontro Da corrente Forte Da família Hoje Em todos os santuários Que nós teremos Subir esse nível espiritual Que Deus está nos propondo Pela revelação Do teu santo espírito Eu te falo Esse nome de Jesus Tenha certeza Que vai ser Para um bem Maior Na sua vida Vai te fazer muito bem Vai mudar a sua vida Porque aprender esse Princípio de Deus É poder É poder Poder para vencer Poder para Praticar a resiliência Poder para Crescer Poder para Avançar Poder para viver O sobrenatural Em nome de Jesus Vamos neste momento A reflexão Dessa madrugada Com o bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada E mais uma vez Eu me coloco Do seu lado Na unidade Do espírito apostólico E na minha reflexão De hoje Eu quero falar O que aconteceu Ontem No monte Manaim Que alegria Do povo Meu Deus Passou tão rápido As horas voaram E olha Que ficamos O dia inteiro De jejum Doze horas E O apóstolo Chegou Por volta De seis horas E não é que Fomos até o final Do retiro Até a arca Da aliança Passar De jejum O povo nem percebeu Nem sentiu Sabe por quê? Quando se tem Propósito Quando se tem Um objetivo Você foca Foca no resultado Não na prova Não na luta Quando você sabe O que você quer Da sua vida Quando você sabe O que você quer Do seu casamento Da sua empresa Dos seus negócios Quando você sabe O que quer Da sua caminhada Você sabe Onde vai chegar E você E você Suporta Enfrenta Passa o que tem Passar Mas de cabeça Servida Quando a pessoa Não tem um objetivo Quando a pessoa Faz tudo Pelos cocos De qualquer jeito Ela entra em desespero Porque dá errado Para ela Então Eu vi a alegria Do povo Ontem Meu Deus do céu Eu encontrei Com o irmão Luiz Carlos Lá de Salvador Anterior da Bahia E ele falou Para mim O senhor Dom Luiz Olha A mensagem Da aposta Me fez chorar Eu estava Com os problemas Aí Eu estava Meio chateado Eu estava Com o coração Angustiado E a mensagem Dela hoje Me fez Liberar perdão E eu precisava Dessa mensagem Eu chorei muito E eu precisava Dessa mensagem Eu precisava Há muitos anos Eu andava Carregando Comigo O peso Da mágoa Da raiva Do rancor E hoje Eu liberei perdão E a minha alma Foi lavada Eu estou me sentindo Leve Aliás Que oração Que o apóstolo Fez Meu Deus do céu Ele passou Para o apóstolo Já é Terno Primeiro terno Legado O primeiro Terno Blazer Que ele usou Quando Ele começou O ministério Trinta anos Quarenta anos Há anos Atrás O paletó Que ele estava usando Vermelho E ele pegou O paletó E foi passando E foi passando Nos jovens Já foram saindo Arrebatados Ah meu Deus do céu Que força Quem estava lá Viu O poder espiritual A força espiritual A força espiritual Essa honra Essa honra Sabe E Não era Que o apóstolo Passava O paletó Nas pessoas Elas eram Arrebatados Os jovens Eram arrebatados E foram Transformados Você está entendendo Mas foi muitas Coisas Que aconteceram Muitas Novidades E o povo Numa fé Muito grande Meu Deus do céu Como temos Uma igreja Família Né Muitos Irmãos Me chamavam E diziam Olha Estou ligado Na oração Da madrugada Eu não perco Está sendo Uma benção Nossa presbita Edna Lá de Boca-luva Que conversávamos E ela me dizia Olha Dona Luiz As crônicas As exemplificações Que o senhor Está trazendo Na oração Da madrugada Então isso Está Trazendo vida Direcionamento Continue Então assim Foi um Um dia Muito Produtivo Muito legal E aí eu pergunto Para você Meu irmão De fé Minha irmã O que você fez Ontem O que você fez Ontem Continuou o mesmo Dia Ou você Foi para o monte Manaim E recebeu A oportunidade De liberar Perdão Porque é perdoando Porque é perdoando Perdoados Olha A apóstola Deu um Exemplo Do Da toalha Que ela Falou Para o Lucas Efraim Tenta Tenta soltar Essa toalha Lucas Só que o Lucas Deixava a toalha Cair Ele soltava A toalha Então O tentar Não existe Ou você faz Ou você não faz O meio termo Não existe Você está entendendo? A pessoa tem que ser decidida No que ela quer Ela tem que saber O que ela quer Da vida Da casa Da família Dos negócios Ela tem que ser definida Decidida E quando você Tenta Ela falou Sobre o copo De veneno Uma pessoa Que tem mágoa Que tem raiva Que tem rancor No coração Ela está colocando Veneno No próprio copo Bebendo veneno E querendo Que o outro morra Você entendeu Não? Existem pessoas Que querem Que sua vida Mude Mas elas mesmas Não estão fazendo Nada para mudar Você está entendendo? Você está fazendo O que Para a sua vida Melhorar? Eu falei Para uma senhora Que estava Tudo amarrado Para ela Porque a senhora Precisa ser Desimista Há uma vida Amarrada Uma vida Acorrentada O que ela Precisa É ser desimista Ela passou A ser desimista Prosperou Alugou as casas De aluguel Que ela tinha no fundo Deus é Deus Meu irmão Deus é Deus Então a vida Delas deslanchou Então eu falo Para você Você quer ver As coisas caminhar Para você? Então faça certo Faça certo Hoje Sete da manhã Nove da manhã Três da tarde Sete da noite Tem a corrente Da família E a apóstola Orou forte Pela família E olha Vai mudar Sua história Vai mudar Sua vida Você vai Você vai sair Hoje edificado E santuário Vá Antes que seja Tarde demais O povo está voltando Do Monte Manaim Alguns já chegaram Outros vão chegar Mas uma coisa É fato Tivemos um dia Memorável Forte Abençoado Um dia Transformador De mente Porque se muda A cabeça Muda tudo Que Deus abençoe Nós vamos agora Um louvor Daqui a pouco eu volto Eu quero os anjos Eu quero os anjos Eu quero os anjos Na minha casa Anjos de Manaim Terra de Efraim Anjos de Manaim Terra de Efraim Eu quero os anjos Cantando no meu lar Eu quero os anjos Eu quero os anjos Cantando no meu lar Anjos de Deus 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 Eu quero os anjos Eu quero os anjos Eu quero os anjos Na minha casa Anjos de Manaí Terra de Efraim Anjos de Manaí Terra de Efraim Eu quero os anjos Cantando no meu lar Eu quero os anjos Cantando no meu lar Anjos de Deus 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 Amém, Bispo Dom Luís, graças a Deus. Vamos neste momento a oração desta madrugada. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigada por tanto bem que o Senhor só nos faz. Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra é tão poderosa quando revelada na nossa vida. E nós descobrimos através da revelação da Tua Palavra. Que nós podemos viver tudo o que nós determinarmos por causa da força maior que existe do Senhor que começa a agir em nosso favor. Meu Deus, obrigada pela fé que o Senhor nos deu a todos nós. Eu tenho fé e o Senhor tem todo o poder. Eu manifesto a minha fé no altar e o Senhor manifesta na minha vida o seu grande poder. Senhor, obrigada pela vida. Pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que se alimenta da força da oração da madrugada que vem do trono do Senhor para nós a cada dia. Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra diz que o Senhor é grande em misericórdia. E a cada manhã o Senhor é grande em misericórdia. E a cada manhã o Senhor zera na nossa vida as falhas, os erros, porque somos humanos e somos tão falhos, somos tão frágeis. Mas o Teu poder, a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando somos uma pessoa de fé, quando somos uma pessoa que define a nossa vida no Senhor no altar. Então, nessa madrugada de hoje eu quero só te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grandioso e nada é impossível para o Senhor fazer. E te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de escolher confiar em Ti e não só na força do nosso braço. Obrigada, Deus. Eu abençoo todos os nossos companheiros que oram conosco nesta madrugada, aonde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Minha família, por ela eu sempre vou morar, Deus abençoe a minha casa, minha família pertence a Ti, Deus abençoe a minha herança. Sei que sou esteio do meu lar, muda a vida, minha casa, e por Deus eu tenho que clamar, abençoe o meu lar. Todos esperam de mim, todos esperam de mim, e aqui estou, Senhor. Tô amando a Ti pela minha família, abençoe o meu lar, Jesus. Sei que sou esteio do meu lar, muda a vida, minha casa, e por Deus eu tenho que clamar. Abençoe o meu lar, abençoe o meu lar, abençoe o meu lar, Jesus. Sei que sou esteio do meu lar, muda a vida, minha casa, e por Deus eu tenho que clamar. E por Deus eu tenho que clamar. Abençoe o meu lar, abençoe o meu lar, todos esperam de mim. E aqui estou, Senhor, clamando a Ti pela minha família, abençoe o meu lar, Jesus. Está aí para você a oração da nossa apóstola, foi realmente o Monte Manaim, foi um divisor de água hoje, tá? Melhor dizendo, ontem, segunda-feira, Maraim, agora que multidão, hein, gente? Nossa, que multidão, foi muita gente, tá? Eu não esperava aquele monte de povo, não. Porque não tem dia de fevereiro assim, não, gente. Não tem tanta gente daquele jeito, não. O povo tem uma fé muito grande na Arca da Aliança. O povo tem uma fé muito grande na Arca da Aliança. Meu Deus, e agora vem aí um ano, né? Um ano de projeto dentro da Arca. Nossa, ficou horas e horas o povo passando, entregando seus projetos, seus pedidos. Que fé! E você que não foi, hoje, vai para o santuário. Hoje, terça-feira, vai para o santuário. Vai receber a oração do que a apóstola fez o Monte Manaim pela sua família. Vai ser forte. Vai mexer com você. A mensagem da apóstola vai mexer com você. Ela vai te ajudar. Antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe sua terça-feira. Deus abençoe você. Bom dia, vovô, bom dia, vovô. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, jovens, jovens do Jaés. Bom dia, o Jaés Kids. As marias de Manaim. Os valentes de Davi. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o nosso Deus abençoe você, papai. Você, mamãe. Ilumine a sua vida rica e abundantemente. Lembrando que hoje nós vamos estar ungindo as pessoas para preparar aí o óleo. Vai entregar o óleo do jejum. Que vamos começar na quarta-feira de cinza, na sexta-feira. Preparando você para a sexta-feira da paixão. Vamos começar. Eu vou falar mais sobre esse jejum nas próximas orações. Para poder ajudar você, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente. Paz e luz pra você. Sonhador, 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 sim, eu sou. Sonhador, 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 sim, eu sou. E quando eu vi a história de José Eu aprendi a ser um sonhador Sonhar pela fé E hoje sou mais que vencedor Olha pra mim Olha pra mim Eu tenho a bênção do Senhor Eu tenho a bênção de Manaim Olha pra mim Olha pra mim Deus me escolheu Porque sou mais que vencedor Eu apunto pra você Você apunta pra mim Repete comigo assim Eu apunto pra você Você apunta pra mim Repete comigo assim Sonhador 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 Sim, eu sou Sonhador 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 Sim, eu sou Quando eu vi a história de José Eu aprendi a ser um sonhador Sonhar pela fé E hoje sou mais que vencedor Olha pra mim Olha pra mim Eu tenho a bênção do Senhor Eu tenho a bênção de Manaim Olha pra mim Olha pra mim Deus me escolheu Porque sou mais que vencedor Eu apunto pra você Você apunta pra mim Repete comigo assim Eu apunto pra você Você apunta pra mim Repete comigo assim Sonhador 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 Sim, eu sou Sonhador 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 Sim, eu sou Glória a Deus Que maravilhoso a começarmos mais um dia juntos Na oração da madrugada Que você tenha um dia abençoado Cheio de paz e luz A paz que excede todo o entendimento Que vem do príncipe da paz, Jesus Cristo E te faz transbordar no seu interior E a luz que vem de Jesus Pela revelação do Espírito Trazendo luz para o nosso caminho Como lâmpada para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar do Monte Manaim Para você fazer o depósito da sua oferta Deus tem te abençoado através da oração da madrugada? Se Deus tem te abençoado Através da oração da madrugada Dê a sua oferta Para ele continuar te abençoando Através desta ferramenta Que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite a sua oferta Altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três Três Dígito seis Caixa Econômica Federal Agência Dezessete quatro Meia Operação Zero zero Três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto do comprovante Do depósito Da sua oferta Para nossa equipe Através do WhatsApp Prefixo trinta e um Nove Nove um Quinze Quinze quarenta e três Prefixo trinta e um Nove Nove um Quinze Quinze Quarenta e três Deus te abençoe Bom dia O domínio do meu lar Se porém Não agrada a você Servir ao senhor Escolham hoje a quem irão Servir Mas eu e a minha família Serviremos ao senhor Josué capítulo vinte e quatro Versículo quinze Quem domina a sua casa Você Ou seu inimigo Que de dentro da sua parentela Luta para te parar E faz de tudo para te impedir De avançar na vida Nesta terça-feira Corrente forte da família Nesta corrente você vai tomar o domínio espiritual Do seu lar Você vai tomar a decisão pelo seu filho Pelo seu marido Pela sua esposa Pelo seu pai Pela sua mãe Pelo seus irmãos E vai determinar que a sua casa Vai servir a Deus Apóstola Sol Daniela Carvalho Vai entregar a chave profética consagrada Para você que é responsável por sua família Essa corrente da família Essa corrente da família É a chave É forte É envolvente É poderosa Nesta terça-feira Nesta terça-feira Corrente forte da família Às nove horas da manhã Três horas da tarde E às sete horas da noite Encontro especial do projeto Ação Mulher Às três horas da tarde Reino dos céus Reino dos céus A igreja da família Minha casa É casa de oração Reino dos céus Obrigado.